Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela desculpção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Que sacosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração... Quem é, Londres? ...onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangranta, são comemorados com um belo feriado. Eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar, preciso pensar. O jeito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se punham a caminho. É um chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência é forçada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país. Não existe? O senhor projetou, queria a prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. No lugar de injustiça, tolerância e não pensado. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa... Precisamos de câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma milha de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico, vocês confiaram no alto chanceler Adam Suttler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi com sentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite, eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite, eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peçam o que eu busco. Junto a Nanda, que é um anto lá lá de fora do Palácio. E juntos, daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão.